Eu estou alemanizado! Vencemos o Fluminense por 1 a 0, o gol do alemão, nota 10, já tô dando agora porque ele é maravilhoso. Dia de reencontro com o Abel Braga, que foi o último técnico decente que passou pelo Internacional, né? E dia também da estreia do Brother Menezes, o nosso novo técnico, esse que é um bom técnico. E acho que independente do resultado, se o Inter vencesse, empatasse ou perdesse, eu iria dizer a mesma coisa em relação ao técnico. A gente tem que dar tempo. É o primeiro jogo dele, ele teve um treino, ele tá conhecendo o elenco, conhecendo o grupo e compreendendo qual a melhor forma de jogar. Bom, antes de falar do jogo, vamos falar primeiro da escalação que o Mano levou o Inter a campo, né? O Inter foi a campo com Daniel, Bustos, Moledo, Mercado, René, Gabriel e Edenilson fazendo essa dupla de volantes. Edenilson saindo daquela linha de três. Aí na frente, Maurício de um lado, Depena por dentro e Wanderson pelo outro. E na frente, novamente, aí o centroavante pedreiro Wesley Moraes. O Inter jogou esse jogo num 4-2-3-1. Por vezes também no 4-1-4-1, os jogadores do Internacional tinham muita liberdade de movimentação. Jogadores bem abertos e fazendo muita pressão alta, né? A marcação do Inter tava alta, querendo tirar essa bola do Fluminense já logo na saída de bola. O Inter a cada momento tentava buscar pela posse de bola, mas não era aquela posse de bola infrutífera do vereador de Cidreira. Era uma posse de bola com objetividade, que tu tinha infiltração de jogador, tinha aproximação, tinha triangulação, tinha jogada pra fazer. O Edenilson, com muita liberdade, que eu acho isso muito importante. E tentando buscar fazer triangulação rápida, né? Com aproximação de jogadores e tabelinha e pá, pá, pá. E ele mudou algumas peças também, né? Também ele recebeu 10 reforços novos que o Medina também não tinha. Mas acho que é muito difícil o Medina com 10 reforços novos fazer um bom trabalho. O Internacional se movimentou muito mais, né? Os jogadores estavam no raio. A questão é que esse jogo foi um jogo de marcação, né? Pra ambos os lados, tanto pro Inter quanto pro Fluminense. Um jogo muito ferrenho, um jogo muito duro. Os jogadores fazendo marcação alta, com um pé de ferro bom. Um jogo bem disputado. Como é bom saber que tu tem Mano Menezes e Paula Tuori no teu time e eles que gerenciam a porra toda. O Internacional botou uma fotozinha lá no Facebook esses dias. Bah, cara, que eu quase chorei de emoção. Paula Tuori conversando com o Mano Menezes um do lado do outro. Mas Deus livre, cara. Que coisa mais linda. Mas enfim, vamos falar do jogo agora que é o que interessa. O primeiro tempo, como num compacto geral do jogo, foi de muita marcação. Um jogo de linhas altas, tanto do Internacional quanto do Fluminense, né? Então o jogo ficava muito amarrado no meio de campo. Tanto que ambos os times tentavam fazer saída de bola por bola aérea, por lançamento. O que não dava certo. O Inter, eu acho que ainda teve umas melhores questões na saída em relação à troca de passes. Era mais rápido, né? A tabelinha ali, um, dois, ligeira. Mas sempre quando chegava no último passe, o Inter fazia cagada. E normalmente o cara que errava o passe era o pedreiro do Wesley Moraes. Que mais uma vez... Daqui a pouco eu vou falar dele. Mas no resumo, foi um primeiro tempo muito intenso e de muita marcação. Onde tiveram poucas chances claras de gol. A principal do Internacional foi uma bola na cabeça do Moledo. Que ele tava livre pra cabecear, mas ele botou por cima do gol. Acho que tirando isso, um jogo muito fraco na questão de conclusão. E aí a gente volta pro segundo tempo e o Mano Menezes, inteligente do jeito que é, faz uma mudança que é providencial. Tira o Wesley Moraes e bota o Alemão. Que eu já vou dizer pra vocês que eu já estou um pouco apaixonado. Logo aos 10 minutos do segundo tempo, o Depena faz um cruzamento à meia altura. Que o Alemão estica aquela pernoca dele lá e vai bem no cantinho do gol. 1 a 0 Internacional Alemão. Bom, vamos pras notas dos nossos amáveis jogadores. O Daniel, vou dar uma nota 6. Ele não foi tão acionado no jogo, mas sempre quando aparece é com muita segurança. O Bustos, eu vou dar uma nota 6 pro Bustos. Eu acho que ele conseguiu conter o ataque do Fluminense pelo lado dele. Teve pouco apoio na frente, mas quando ele apareceu, ele sempre aparece com muito perigo. Moledão, moledão. Se o Moledo não fosse jogador de futebol, ele ia ser segurança. 10 pro Moledão. O mercado ali também, bem no jogo. Marcando direitinho, sem dar bote errado. Nota 8 pro mercado. O René, mal no jogo de novo. O René, pra mim, ele parece que tá sem ritmo. Ele erra passes, ele é meio afoito esse jogador aí. Nota 2 e 5 pro René. O Gabriel, burocrático no jogo. Muito passe de lado, mas fazendo a função dele de marcar. Vou dar uma nota 6 pro Gabriel. E Denilson, bem no jogo. Gostei demais do Denilson. Se movimentando muito, muito dedicado, taticamente com a equipe. E dava toque e corria. E 2-1, 2-1. E tava um foguetão. Nota 8 pro Denilson. Pro Maurício, eu vou dar uma nota 5 e 5 pra ele. Ele é um jogador que busca a partida, que ele tenta criar algumas oportunidades, mas erra muito no acabamento. Ele tem algumas deficiências técnicas. Por isso vai levar essa nota. O Depena, cara, gostei muito da partida do Depena. Principalmente no segundo tempo. Ele melhorou demais caindo pelo lado esquerdo. E dessa vez eu não tive pena de ver o Depena jogar. Nota 6 e 5 pra ele. O Vanderson, cara, eu vou dar uma nota 6 e 5 pro Vanderson. Eu não achei ele tão mal no primeiro tempo. Eu achei que ele foi pouco acionado. Ele tá desentrosado com o time, isso é totalmente natural. Ele tá voltando de uma recuperação que ele ficou muito tempo sem jogar. Mas eu gostei dele. Teve uma movimentação, teve velocidade, teve alguns lances de dribles ali. Eu acho que ele pode ser uma boa opção pra esse lado aí. E pro Wesley Moraes, novamente o centroavante pedreiro. Mais um jogo terrível. Mais um jogo horroroso. Saiu no intervalo. Não tem condição de jogar, gente. Bota esse cara numa firma, numa obra. Pá, ele vai fazer uma parede que é uma maravilha. E pro Mano Menezes, eu vou dar uma nota 10 pro Mano Menezes. Porque o Mano Menezes já iniciou com vitória. E não é sempre que tu estreia em um time que não tem nem pé nem cabeça com vitória. Bom, o que nós podemos esperar de agora? Nós temos técnico. Nós temos coordenador de futebol. E vamos torcer para que temos diretor executivo também. Acho que vamos trilhar um caminho de mais controle agora. E sem muitas invenções e loucuradinha que essa diretoria andava fazendo. Agora só nos resta aguardar. Bom, gurizada, o próximo jogo do Internacional ocorre na terça-feira que vem, às nove e meia da noite, contra o Independiente de Medellín. E nós precisamos sair com a vitória nesse jogo aí, né? Porque a gente já tá com a corda no pescoço na Sul-Americana. Até lá, tenha uma ótima semana. Um forte abraço pra vocês. Até mais.